Música Estamos iniciando aqui pela UNEC TV a nova fase do programa Língua Portuguesa. Esperamos, nessa nova etapa, continuar tirando dúvidas e contribuindo para auxiliar no seu aprendizado. E o programa vem cheio de novidades. Além do novo canal e do novo cenário, teremos a participação do jornalista Léo Baião, que faz parte da equipe do UNEC TV. Tudo bem, Léo? Como é que vai? O que você tem de novo para nos dizer? Tudo bem, professor. Um abraço para o senhor, para todos que estão ligados na programação do UNEC TV, no programa Língua Portuguesa. Uma satisfação enorme fazer parte desse programa. Está incluso nesse projeto. E é claro que aqui o senhor que vai brilhar. A gente está aqui para complementar, para trazer algumas informações. Mas, claro, o senhor que detém desse vasto conhecimento e que vai trazê-lo. Tirar dúvidas também dos seus espectadores aqui no programa. Que bom. Então você tem alguma pergunta, alguma dúvida que você gostaria de colocar aí para ser discutido? Professor, o senhor sabe que a língua portuguesa é uma língua muito rica, mas ela é uma língua também muito vasta. Tinha muitas opções e com palavras, inclusive, com significados diferentes, com grafias diferentes. Isso implica em muitas dúvidas. E a gente está aqui exatamente para trazer algumas delas para que o senhor possa explicar para o público que está em casa. Bom, nós temos aqui a palavra que vai ser utilizada, o senhor vai explicá-la nesse primeiro bloco, professor, que é a palavra sessão. O senhor sabe que a palavra sessão pode ser escrita em grafias diferentes, com significados diferentes. E a gente queria que o senhor falasse nesse primeiro bloco sobre a sessão com três S, que é a sessão que se inicia com S e conclui a sua escrita com dois S. O que o senhor conceituasse para a gente é o significado dessa palavra e trouxesse todas as informações nesse sentido, professor? Muito obrigado aí por essa exposição sua e, de verdade, dúvida que não é só sua. Nós temos realmente essa palavra sessão, ela é escrita da forma que você falou. E para facilitar o processo de aprendizagem, Léo, nós vamos partir de um exemplo. Então veja, se a gente criar um exemplo assim. Então veja, quando eu coloquei aí que após a sessão das 20 horas, veja, eu estou usando a palavra sessão, aquela que inicia com S e tem dois, né, no meio da palavra. Essa aí significa reunião, um filme, né, que você assistiu, quer dizer, após a sessão das 18, pode ser aí uma sessão, uma reunião aí, quer seja de vereadores ou qualquer outro tipo de reunião. Essa sessão tem que ser escrita com S inicial e dois no interior da palavra, ok? Ou seja, após aquele momento haverá a sessão. Aí veja, essa sessão é um ato de ceder. Quer dizer, alguém vai ceder, vai dar ou oferecer a alguém um título, uma coisa dessa natureza, que pode ser um bem material, que pode ser também um bem não material, um bem que se... um diploma. Ou a sessão de terras, por exemplo, né, pode ser dessa forma. Então essa sessão, ela é escrita inicialmente com C, né, C de cabelo, e dois S no interior da palavra. E a última, veja, a última sessão é que haverá, essas coisas vão acontecer na sessão de brinquedos. Aí facilita, porque nós estamos trabalhando com uma sessão que significa uma repartição, uma parte de um todo. Então, Léo, de verdade, essa última sessão, né, que você apresentou aí, naquele exemplo que foi dado, que haverá após a sessão das 20 horas, a sessão de títulos honoríficos, ou de... agraciando algumas pessoas, na sessão de brinquedo. Olha, essa sessão de brinquedo, aí ela já é escrita com S inicial e com C cedilhado no meio. Porque ela representa, ela significa um repartimento, um compartimento, uma parte de todo. É um espaço. Por isso, na sessão de brinquedo. Então, veja, haverá, após a sessão das 20 horas, a sessão de títulos na sessão de brinquedo. Você pode até estar achando assim meio esquisito, por que vai ser na sessão de brinquedo, a gente vai oferecer alguma coisa. É porque esse título está sendo dado para a criança, viu, Léo? Então, você não precisa ficar preocupado aí com a sessão de brinquedo, é lugar para entregar título. Pode entregar em qualquer lugar, porque é criança, né? Bom, professor, o curioso é que na língua portuguesa a gente tem essa diversidade, né? As palavras com fonéticas diferentes, com grafias totalmente diferentes e com significados diferentes. O que torna, essa característica especial, torna a língua portuguesa mais difícil, né? Imagina que para o senhor não seja tão difícil assim, mas para as pessoas que estão em casa, convenhamos, há uma certa dificuldade assimilar aí essa diversidade, né? É, de verdade, Léo, existem essas palavras que têm assim uma pronúncia igual e também outras palavras que têm pronúncias mais semelhantes. Isso é muito normal na língua portuguesa e sem dúvida isso causa uma certa dificuldade no processo de aprendizagem. Mas é uma questão, assim, é importante que as pessoas, quando têm dúvida de uma palavra, como que é escrita, recorrer ao dicionário. E quando você estiver fazendo uma leitura, preste bem atenção como as palavras são grafadas. Essa palavra é grafada com S, com C acedilhado, é grafada com X, com CH. Isso ajuda muito nesse processo de aprendizagem, quando você precisa escrever alguma coisa, porque é meio desagradável quando você escreve uma coisa assim, principalmente as coisas mais comuns, e você escreve de uma forma errada. O programa Língua Portuguesa encerra o seu primeiro bloco, E no próximo bloco, um bate-papo especial com a professora Cláudia Cardoso, que é coordenadora do curso de letras do Centro Universitário de Caratiga. Estamos de volta a mais um programa de Língua Portuguesa. E hoje nós temos o prazer aqui de estar recebendo a professora Cláudia Cardoso, que é a coordenadora do curso de letras do Centro Universitário de Caratiga. É um prazer, professora Cláudia, estar recebendo aqui você hoje, para a gente conversar um pouquinho a respeito da importância do processo de comunicação na linguagem. Por exemplo, você, às vezes, pela rua, escuta assim, Ah, eu peguei e saí. Será que essa pessoa pegou alguma coisa mesmo ou ela só saiu, né? E a gente fica, né, isso é um clichê, isso é uma fala, assim, popular. Ou, às vezes, você chega, assim, na casa de uma pessoa simples, ele está lá almoçando, e fala, Oh, fulano, oh, compadre, entra pra dentro, vem comer com nós. Agora, você imagina, por exemplo, se a gente resolvesse corrigi-lo, e fala assim, oh, compadre, entre, assente-se e sirva-se. Você já imaginou? Acho que esse almoço até poderia perder o gosto, né? O que você acha dessas coisas, assim, no processo de comunicação? Eu agradeço o convite, pra mim é uma honra muito grande estar aqui hoje, né, participando desse primeiro programa de língua portuguesa, né, que eu admiro muito, né, admiro muito o trabalho do senhor. E, no que se refere a esse processo, né, da linguagem, a linguagem é muito instigante, é o nosso cartão de visita, eu costumo dizer pros meus alunos que a linguagem, ela impregna, ela é como um perfume, né, a linguagem faz parte de você. Em relação a esses, né, esses usos, né, do cotidiano, né, que o senhor ressaltou, acho muito interessante observar que essa linguagem coloquial, essa linguagem usada no dia a dia, tem uma função social. Essa linguagem é a linguagem que nós usamos com as pessoas mais próximas, mais íntimas, e é uma linguagem informal, uma linguagem bem popular, uma linguagem bem própria pra esse momento, o que nós não poderíamos classificá-la como uma linguagem errada. No entanto, nós temos em oposição a linguagem culta, a norma culta, que é aquela linguagem que também exerce uma função social, uma linguagem que, em determinado contexto e momento, e dependendo dos interlocutores, ela obrigatoriamente também tem que ser usada. Eu costumo dizer que a linguagem, ela é muito parecida com um guarda-roupa, onde você tem as suas roupas, né, pra diferentes tipos de ambientes. Se você tem uma roupa, um vestido de festa, longo, com brilhos, essa roupa, com certeza, ela é própria para uma cerimônia, uma colação de grau, uma festa de casamento, e é uma roupa totalmente inadequada pra você ir a um churrasco com os amigos. Assim também é a linguagem. Em cada contexto, você obrigatoriamente tem que usar um tipo de linguagem. Agora, você disse que, de verdade, já não poderia considerar isso como um erro, né, nos exemplos que eu dei. Naturalmente, os gramáticos vão se arrepiar todos aí, né? Verdade. Porque aqueles puristas da linguagem, né, não consideram isso, consideram realmente como um erro. A gente escuta muito, em todos os setores da linguagem, né, os meninos, os meninos, os meninos saíram, né, os meninos que eu vi saíram. A gente tá vendo aí um erro de concordância verbal. É muito, é um erro absurdo. Naturalmente, quando a gente fala que isso serve para uma determinada camada social, nessa linguagem, assim, mais espontânea, né, no dia a dia nosso, a gente acaba dizendo isso mesmo nós, professores portugueses, né? Sim. É uma pena que, dentro de uma ciência, né, como a linguagem, tem ambos grupos, né, que veem o objeto de estudo de forma diferenciada. E gramáticos e linguistas, eles brigam para defender, ponto de vista, o gramático purista, defendendo que a língua culta é que deve ser usada em todos os momentos. Nós teríamos aí um problema muito sério. Primeiro, o falante que usar em todos os contextos sociais a linguagem culta, ele pode criar uma linguagem, digamos, artificial. Ele pode cair no artificialismo linguístico. Quando ele quer usar todos os plurais, todos os R's, e mesmo a norma culta, é até, digamos, perigoso cair no ridículo. Imagine só em um fim de tarde, com os amigos, num barzinho, se o indivíduo opta por usar uma linguagem culta, semelhante à que ele usaria num congresso internacional da área em que ele atua. Simplesmente seria uma linguagem artificial. É, de verdade, você, num churrasco, está ali desprevenido, não vai ser, na medida que você usa lá uma linguagem culta, você vai ser até criticado, não é isso? Sim. Então, acho que essa crítica, ela é também para quem usa a linguagem culta, a linguagem correta, e não é só para quem usa a linguagem considerada pela gramática como uma linguagem errada, não é? Sim. E esse indivíduo, nesse barzinho, nesse churrasco com os amigos, se ele estiver usando uma linguagem culta, ele vai ficar fora de contexto. Sim. É como se ele estivesse ali no churrasco com uma roupa social, de terno em gravata. O grupo vai estranhar a roupa, assim como a linguagem. E o mesmo ocorre em outro contexto, onde a linguagem culta deve ser usada. Nosso tempo está no final, nós agradecemos aqui pela presença e esperamos recebê-la novamente, né? Aí, na outra ocasião, para a gente continuar essa discussão, porque é considera uma discussão muito importante. E também vamos aqui receber outros convidados, quem sabe lá você, seus alunos, né? do curso de letras, a gente poderia ir aqui, né? Recebê-los, para a gente discutir um pouco. Tá bom. Muito obrigada aí pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. E o programa de língua portuguesa volta já, já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Língua Portuguesa, com o professor Antônio Fonseca, aqui na UNEC TV. E agora a gente vai falar de placas, né? Não é muito incomum ver por aí uma série de placas escritas das mais variadas formas e nem sempre corretas, né? E por isso, o professor vai explicar aqui alguns exemplos para você a partir de agora. Bom, professor, uma palavra muito vista, né? Um ponto muito usual, mas que implica em algumas dúvidas, é a palavra do verbo vender, né? Ele tem visto aí uma série, por exemplo, de pessoas que estão querendo vender alguma coisa e que estão se comunicando das formas mais diversas possíveis para informar sobre essa venda. Então, eu queria que o senhor conceituasse para a gente, né? Se é vende, se é vendo. Alguns colocam vendi. E eu queria que o senhor fizesse aí uma explicação. Se tem alguém em casa que vendeu alguma coisa, eu imagino que essa pessoa queira saber, no mínimo, a forma correta para conseguir concretizar essa venda, professor. Muito obrigado, Léo. Mas, veja só, de verdade, isso é comum. Há poucos dias mesmo eu vi, aí tem um imóvel a ser vendido aqui em Caratinga, a gente imagina que é a ser vendido, e está escrito vendi, com i. Então, veja, essa pessoa acredita que aquele imóvel estava a ser vendido, mas ele escreveu com i no final, que obrigatoriamente ele tem que pronunciar essa palavra como a sílaba forte é o de, vendi. Aí, significa que aquele imóvel já está vendido. E acredito que também não é essa a intenção da pessoa. A pessoa estava querendo falar que vende. Agora, com relação a essa questão do... Ele poderia ter colocado, Léo, assim, vendo ou vende-se. Essa questão do vende-se, ela é muito interessante. Normalmente, as pessoas, elas falam assim, vende-se este apartamento. Agora, se você coloca, assim, você tem mais de um apartamento, você tem que usar esse verbo no plural, vendem-se apartamentos. Porque esse apartamento é o sujeito do verbo vender. Até um fato muito curioso na língua portuguesa aí, porque ela é o que nós chamamos de voz passiva sintética, a língua portuguesa, e quando ela é transformada para a voz passiva analítica, que é essa que a gente usa mais palavras, ela fica traduzida assim. Por exemplo, esse vende-se apartamento, apartamento é vendido. Então, isso até dá uma confusãozinha, meio para a pessoa que está falando, então, esse já está vendido. Mas, é comum você encontrar vende-se apartamento, vende-se casa. Você coloca esses objetos no plural, se tem, como eu disse, colocar também no plural o verbo vender. Professor, a gente tem aqui uma outra placa, que nós recebemos dos nossos telespectadores, e é também, tanto quanto curiosa, gostaria que o senhor trouxesse essas informações aí, porque realmente trata-se de um erro de português, e o senhor pode trazer todos os detalhes da grafia correta. É, o Léo, realmente o Merisvaldo, ele caprichou ali numa placa, está bem escrito, não é isso? Com as letras maiúsculas. O Merisvaldo, veja só, você até colocou o só com acento, e ainda separou o só do mente. Quer dizer, você acabou de dizer para os seus fregueses que você é um homem que sempre fala a verdade, mas aos domingos a gente não pode te procurar, porque você mente aos domingos. Aí está escrito que você mente aos domingos, certamente de manhã, de tarde e à noite, porque o domingo aí está generalizado. Pois é, é curioso que ele botou o acento e separou a palavra. E separou, sabe, Léo? Muda completamente o significado. Então, Merisvaldo, você está aí, para você perceber aí na televisão, então, Merisvaldo, cabeleireiro somente aos domingos, ou seja, você acabou de dizer para os seus fregueses que durante a semana você, certamente, faz outro tipo de serviço, mas aos domingos você atua como cabeleireiro. Pois é, parabéns aí para você escrevendo dessa forma, né? Merisvaldo é um cabeleireiro somente, mas junto e tira esse acento aí do só que você colocou e separou aos domingos. Bom, professor, é uma característica específica das ruas, né? Onde a gente encontra muitos erros de português, né? É, de verdade, Léo, é assim mesmo. As pessoas não se preocupam. O importante que as pessoas entendem é que elas querem se comunicar, querem dar informação. Mas há casos que aí fica complicado, como esse caso que você apresentou. Aí, com essa palavra separada, eu sou obrigado a entender que você é mentiroso aos domingos. Bom, este foi o primeiro programa Língua Portuguesa aqui pela UNEC TV. Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigado ao professor Antônio Fonseca pela oportunidade e até a próxima. Muito obrigado, Léo. Nós estamos encerrando aqui o nosso programa. Quero agradecer a todos e até o nosso próximo, se Deus quiser. Amém.